Olá amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E o novo CT do Bahia vai ser concretizado. Grupo City avança em negociação com o governo para construir o novo CT do Bahia. Vamos saber onde vai ser este local neste vídeo. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois a via metropolitana, mais precisamente na região de Kingoma, deve ser mesmo a opção do Grupo City para construir o tão aguardado novo CT. A reportagem do Bahia Notícias apurou que a cúpula tricolor avançou na negociação com o governo do Estado e as mãos podem ser apertadas muito em breve. A pesquisa do City para o terreno se afunilou nas últimas semanas e a estrada que liga a BA 526 à linha verde se tornou uma opção que se encaixa nos seguintes critérios. Olha só, melhora na logística de viagens da delegação e proximidade da moradia dos atletas, comissão técnica e também de funcionários. Apesar disso, o indicativo dado por interlocutores da gestão estadual é que o espaço seja uma sobra do que foi desapropriado para a criação da via metropolitana e do hospital metropolitano. Em reuniões recentes entre o governo do Estado e o comando tricolor, ficou estabelecido que a mudança de dias d'ávila seria uma exigência do Grupo City. Até o momento, nenhum pedido de licenciamento e consulta de viabilidade para a instalação do CT foi pedido à Secretaria do Meio Ambiente e órgãos subordinados, como o INEMA. Para que o negócio seja fechado, os estudos ambientais do espaço precisam ser concluídos. Vale lembrar que, nos últimos anos, a região passou por grandes construções, como a própria Via Metropolitana e o Hospital Metropolitano. E essas obras renderam protestos da comunidade quilombola da Kingoma. Enquanto o Bahia se aproxima cada vez mais de uma definição, mais possibilidades de terrenos estão sendo oferecidas. De acordo com a fonte ouvida pela reportagem do BN Esportes, outros locais continuam em observação para um plano B, caso seja necessário. Com o novo CT pronto, o time profissional masculino e a base do Tricolor vão deixar o CT Evaristo de Macedo em Camaçaria. No momento, a ideia é deixar estrutura para o time feminino e os projetos de iniciação. E outra informação importante do Bahia é que, com aporte de 250 milhões do Grupo City, o Bahia quitou quase 80% das suas dívidas. Menos de um ano depois da finalização da venda das ações da SAF do Bahia para o Grupo City, o processo jurídico foi encerrado, na verdade, em maio de 2023. 79% das dívidas do Tricolor foram liquidadas pelo novo parceiro. Os dados foram divulgados durante a reunião do Conselho Deliberativo do Esquadrão da noite de terça-feira. De acordo com os documentos apresentados, desde que assumiu a gestão do Bahia no ano passado, o Grupo City já aportou 256.361.000 reais para o pagamento de todas estas dívidas. O valor corresponde a 79% dos R$ 300.935.000 de débitos que o clube tinha registrado até março de 2023. Com aporte, o saldo devedor do Esquadrão no momento é de R$ 68.232.000, valor que será quitado nos próximos anos. O contrato assinado entre Bahia e Grupo City, com valor total de R$ 1 bilhão, engloba o investimento na compra de atletas e em estrutura, e prevê também que o Fundo Árabe liquidará toda a dívida do Tricolor, o que vem acontecendo desde o ano passado. Em maio de 2023, após a assinatura do acordo de compra, o Grupo City fez um aporte de R$ 190 milhões para o pagamento de credores. O primeiro deles foi o Banco Opportunity, antigo parceiro do Esquadrão, que cobrava na justiça cerca de R$ 114 milhões, referente ao distrato do Bahia S.A., realizado no ano de 2006, durante a gestão do então presidente Petrônio Barradas. Na negociação feita pela gestão de Guilherme Berentani, o Bahia fechou acordo para pagar R$ 35 milhões, R$ 79 milhões a menos do que o valor original. Já em novembro do ano passado, o Bahia informou ao Conselho o pagamento total de uma só vez dos débitos fiscais negociados no PERSI, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, com valor total de R$ 55.424.191,53. O CIT também está liquidando a dívida trabalhista do clube. Em julho, o Bahia fez uma proposta para pagar de uma só vez os débitos que possui no Acórdão Global, firmado com a quinta região do Tribunal de Justiça do Trabalho. Na época, o órgão informou que a oferta de quitação antecipada previa um deságio de 20% nos casos que já estão presentes no Acórdão. E dentro de campo, claro, o Grupo CIT também segue investindo no Tricolor. Na temporada passada, o fundo desembolsou mais de R$ 100 milhões na contratação de jogadores. Em 2024, o esquadrão desembolsou cerca de R$ 48,5 milhões para comprar os volantes Jean Lucas e Caio Alexandre. E para os próximos anos, o Grupo CIT planeja a construção de um novo centro de treinamentos para o Bahia, como eu falei no início desta matéria. Dirigentes do Tricolor estão em busca de terrenos na capital baiana para viabilizar o equipamento. Até as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.